Olá meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje eu estou trazendo mais uma receitinha natural que é muito boa para os nossos cabelos Vai ajudar no crescimento e principalmente a quem está com problema de queda Mas antes da gente passar para o passo a passo, já vai deixando aquele joinha Para eu saber se vocês estão gostando dessas dicas, dessas receitinhas E quem não é inscrito, seja bem-vindo, se chegue, se inscreva e se sinta à vontade, ok? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E vocês viram só que delícia de dica? Primeiro tem o alecrim que eu gosto de usar em todas as minhas receitas Porque além de ser um maravilhoso antioxidante, é rico em vitaminas, ajuda no crescimento e combate a queda E a raiz da urtiga? O que é isso? Ajuda no crescimento, ajuda no brilho quando aplicado em todo o cabelo, ajuda a combater a queda Aliás, é considerado uma das melhores coisas que tem para combater a queda Um dos melhores remédios naturais E por quê? Porque ele é um bloqueador natural da hormona DHT Que é a hormona responsável pela queda de cabelo Ela reduz os folículos capilares e bloqueia nutrientes importantes Então, se o cabelo não receber nutrientes, a tendência é cair E é isso que acontece A urtiga irá bloquear essa hormona Olha que maravilha! A raiz da urtiga simplesmente irá agir bloqueando essa hormona Então, quem tem problema de queda, se joga na raiz da urtiga Como é que vocês vão usar? Cada vez que vocês lavarem os cabelos, apliquem na raiz e não precisa enxaguar Se vocês puderem fazer isso duas vezes na semana, é ótimo Porque os resultados vão aparecer muito mais rápidos Em falar em resultados, a partir da segunda semana de uso Vocês já vão perceber uma diferença enorme na quantidade de cabelo que vai cair É claro que vai reduzir e muito E além de ela tratar maravilhosamente do problema de queda Ajuda a combater a caspa, trata da seborréia E ainda vai ajudar o cabelo a disparar, a crescer Olha que maravilha! Outra dica pra quem tá com a queda de cabelo muito acentuada Além de procurar um médico É vocês ingerirem o chá da urtiga, sem o alecrim Faz o chá da urtiga e toma uma vez por dia E isso vai ajudar muito Porque além da gente estar tratando esse problema externamente Também iremos tratar de dentro para fora Outro chá muito legal que eu indico Que tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer um tônico maravilhoso É o chá preto Vocês também, tanto aplicando externamente como tomando esse chá É outro bloqueador natural dessa hormona THD Mas não tão potente como a raiz da urtiga Vocês encontram um preço super em conta em lojas de produtos naturais Em lojas que vendem chá, ok? Com o alecrim eu não vou entrar muito em detalhes Porque vocês sabem que eu amo o alecrim Todas as minhas receitas de shampoo, de tônico, de hidratação Uso porque ele ajuda e muito Não é segredo pra ninguém E essa foi a minha dica de hoje pra vocês Já sabem, qualquer dúvida ou sugestão Deixa aqui embaixo nos comentários Se tiver urgência em alguma pergunta Corre lá no Instagram que é bem mais fácil responder na urgência, ok? Eu quero agradecer mais uma vez pela confiança Pela presença de vocês aqui no canal E pelo carinho que eu tenho recebido de vocês Muito obrigada! Deixo um beijo grande Com muita paz, muito amor, muita energia positiva E até a próxima dia, ok? Tchau!